Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Michele de Biologia. O assunto de hoje vai ser enzimas e proteínas. Vamos começar aqui com as proteínas. Então o que é proteína? Geralmente a gente encontra proteína em quais alimentos? Carnes em geral, carnes, ovos, leite, derivado do leite. Então todos esses alimentos são o que? Ricos em proteína. A proteína é uma molécula orgânica. Então ela tem ali na sua composição composto de quê? De carbono, hidrogênio, né? E elas são formadas por polímeros de aminoácidos. Ou seja, um conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Possui quais funções? Ela tem a função estrutural, fornece firmeza para pele, ossos e tendões. Então por isso que é uma função estrutural, da firmeza. Ela tem função imunológica porque ela defende o nosso corpo através do quê? Dos anticorpos. E anticorpos são proteínas. Tem função hormonal, por exemplo, o nosso pâncreas fabrica ali dois hormônios. A insulina e o glucagon que vai fazer o quê? Vai administrar ali a quantidade de glicose no nosso sangue. Vai regular, deixar em homeostase. Então esses dois hormônios também são formados por proteínas. São catalisadoras. Elas podem acelerar uma reação química, né? Que vai acontecer no organismo. Elas também tem a função contrátil. Então tem duas proteínas, né? Que tá ali no músculo, que vai fazer a contração e o relaxamento. Então aqui, ó. Eu tô fazendo esse movimento. Eu tô contraindo o meu bíceps e tô relaxando o meu tríceps. Agora se eu estico o braço, eu tô contraindo o meu tríceps e tô relaxando o meu bíceps. Por que que eu consigo contrair e relaxar o músculo? Devido a ação dessas duas proteínas aqui que estão presentes no músculo com essa função de fazer o quê? Função contrátil. Tem também a função de transporte dentro da hemoglobina, né? Dentro da hemácia tem a hemoglobina, que é um pigmento que inclusive dá a coloração vermelha ao sangue. A hemácia tem a função de fazer transporte de gases em nossas células, né? Transportar oxigênio e nutrientes também. E a hemoglobina é que vai ajudar a fazer isso, a transportar esse oxigênio. Então é o formato da proteína que irá determinar a sua função biológica. Qual o formato? Ela possui quatro formatos. Tem o formato primário, secundário, terciário e quaternário. Pra vocês entenderem isso legal, eu peguei aqui, ó, um fio de telefone antigo, né? Daqueles telefones, né? Antigo que a gente tem aí. Então aqui, ó, quando o fio ele tá totalmente esticado, seria o formato primário da proteína. Quando eu começo a soltar aqui, ó, ele começa a sofrer o quê? Uma leve, tá começando a enrolar, né? Então, uma leve torção. Essa aqui seria o formato secundário. Quando ele se enrola por completo, na sua forma original, é o formato terciário. E quando ele faz essa aglomeração aqui, ó, seria o formato quaternário. A proteína é a mesma coisa. Então, ó, totalmente esticado, primário. Sofrendo uma leve torção, secundário. Quando ela começa a se enrolar assim por completo, terciário. E quando ela faz esse movimento aqui, quaternário. Ok? E o que faz ela se enrolar, né? O que faz ela sofrer essa torção? Então, e de acordo com isso, ela vai ter uma função biológica diferente. É justamente o quê? A quantidade de carboidratos que tiver aqui e também as ligações entre eles. Então, a proteína primária se refere à sequência de aminoácidos que se formam. Então, aqui eu tenho uma sequência de aminoácidos. Cada bolinha dessa daqui, ó, está representando um aminoácido diferente. Então, aqui, ó, a sequência dele, ó, forma o quê? Esticada, né? Um aminoácido do lado do outro é o quê? É a proteína primária. E a ordem desses aminoácidos aqui é feita para determinação genética. É o DNA que vai mandar qual é a ordem aqui dos aminoácidos para fabricar uma determinada proteína. A proteína secundária são ligações peptídicas que interagem entre uma e outra, formando pontes de hidrogênio. Então, você vê aqui, ó, ela começa a sofrer uma leve torção, ó. E aqui, ó, eu tenho pontes de hidrogênio, né, formando entre esses aminoácidos. Para fazer com que ela fique, né, ela estava totalmente esticada, agora ela sofreu uma leve torção, ok? E quem vai fazer isso são as pontes de hidrogênio pelas ligações peptídicas. Na proteína terciária, ela vai se enrolar um pouquinho mais, né, que é o formato, né, original aqui do nosso fio como exemplo. Então, aqui, ó, cadeias laterais que formam os aminoácidos também interagem uma com a outra, formando uma estrutura, agora o quê? Tridimensional. Então, você vê aqui, ó, uma leve torção aqui, ó, com pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio tanto na lateral como no meio, ó, fazendo com que ela fique nesse formato terciário. E a quaternária, ó, que seria o quê? Eu pegar aqui e embolar esse meu fio todinho assim, né? Então, a quaternária é justamente isso, é a união de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Então, imagine que eu tenho aqui vários fios desses, só que um aqui junto com o outro. Então, vários aglomeradozinhos desse aqui, ó, um aglomerado, dois, três, quatro, como se fossem quatro aglomerados desse daqui. Então, isso aqui vai formar a estrutura quaternária de uma proteína, né, é uma estrutura mais complexa, né, que vai ter ali mais fibras e também mais cadeias polipeptídicas. Aí, aqui, ó, você encontra o exemplo de uma hemoglobina, onde ela tem ali, ó, a parte onde tem o ferro, que é aquele sal mineral presente na hemoglobina, né, na hemácia. Tem aqui também o grupo M, que vai fazer o quê? Ajudar a transportar o oxigênio. Só que a proteína, ela pode sofrer desnaturação. O que que é isso, né? É quando uma condição ambiental muda, consequentemente, o quê? Altera o formato da proteína. Então, a proteína terciária, né, que é aquele formato desse jeito aqui. De repente, o que que aconteceu? Por alguma alteração de temperatura, ou de salinidade, ou de pH, fez com que essa proteína mudasse o seu formato. Então, ela tava no formato terciário e agora ela passou pro formato primário. Como que isso acontece? As meninas entendem muito bem isso, né? A famosa chapinha no cabelo. Então, eu tenho meu cabelo lá todo enroladinho, né? Fiz que isso aqui é meu cabelo, ó, cheio de cachinho. Aí, eu vou numa festa, eu não quero ir com meu cabelo enrolado, eu quero ir com meu cabelo liso. O que que eu vou fazer? Vou pegar a chapinha e eu vou fazer o que com o cabelo? Vou elevar a temperatura. As proteínas do meu cabelo vão desnaturar e vai ficar o quê? Vai sair do formato terciário e vai pro formato primário. Meu cabelo vai esticar, vai ficar liso, né? E depois, quando eu quiser voltar à forma original, o que que a gente faz? É só molhar o cabelo, né? Molhou o cabelo, ajuda a proteína a voltar ao seu estado natural e eu vou ter lá meu cabelo cheio de cachinho novamente, né? Mas não são todas as proteínas que conseguem voltar ao seu formato natural depois desnaturadas. Uma ou outra é que vai conseguir. Tá? Então, só revisando aqui. A desnaturação é quando a proteína muda de formato. Por que motivos, né? Por motivos o quê? Mudanças, né? De temperatura, de salinidade, de pH e assim por diante. Tá aqui, ó. O exemplo da chapinha, né? Então, é um tipo de desnaturação do tipo reversível, né? Então, estiquei meu cabelo com a chapinha, desnaturei as proteínas, meu cabelo ficou liso, mas depois quando eu molhei, ele voltou a ficar o quê? Ficar enrolado. Ou seja, foi só hidratar a proteína novamente que ela voltou ao estado natural. Tem até uma musiquinha aí que o pessoal cantava antigamente, que eu não sei se é um funk, não sei o que fazê. E, choveu, cabelo encolhinho, não tem negócio desse aí? Então, é isso aí. A proteína vai fazer o quê? Vai voltar ao seu estado natural, porque sofreu hidratação. Mas existe proteínas que não faz isso. Que depois de desnaturada, ela não volta ao seu estado natural. Ela é do tipo irreversível, né? O exemplo que a gente tem aqui é quando você faz um ovo frito. O ovo, normalmente, em temperatura ambiente, ele é líquido, né? Tem ali a albumina, a gema do ovo e também a clara. No caso, a clara do ovo, né? Ela é a albumina, uma proteína em formato viscoso, né? Líquido. Se eu alterei a temperatura, ela vai sair do estado líquido e vai passar para qual? Para o estado sólido. Beleza, desnaturei aqui a proteína, a albumina. Ela vai ficar o quê? Sólida. E eu consigo reverter essa situação? Eu consigo voltar o ovo que está assim, frito, ou seja, o estado sólido, a ser fluido, a ser líquido novamente? Não consigo. Então, isso aqui é um exemplo de desnaturação do tipo irreversível, ok? Aí, as proteínas desnaturadas nunca perdem a sua estrutura primária. O que é perdido no processo de desnaturação são as interações com os aminoácidos, ok? Então, o formato primário, ou seja, a sequência de aminoácidos, sempre vai continuar a mesma. Só o formato estrutural é que pode mudar, que pode sofrer alteração. Tem umas proteínas também, que são as chaperoninas, que são proteínas especiais, que auxiliam no dobramento correto, né? Das proteínas. E quando eu tenho algum problema nesse dobramento de algumas proteínas, eu posso acontecer com a pessoa, o quê? Algumas doenças conhecidas como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, né? Que são exemplos de quê? De algumas proteínas que foram mal formadas ou que sofreu processo de dobramento errado dessas proteínas, tá? Então, pode lesar ali algumas células e ocasionar doenças como essas aqui. Agora, falando um pouquinho sobre enzimas, né? A enzima, ela ajuda o processo de reação química no corpo da pessoa a fabricar de forma melhor, com menos gasto de energia. Observe essa figura aqui, ó. Uma pessoa, né? Levando uma pedra, ou uma bola, né? Sem enzima, é como se ela estivesse pegando o caminho de uma reação com esforço, com trabalho. Então, aqui vai ter gasto de energia, esforço, maior tempo de gasto para chegar até o seu caminho, né? O final do seu caminho. E uma reação com enzima, é uma reação que o caminho dela vai ser o quê? Mais fácil, com menos gasto de energia, com mais rapidez. Então, uma reação química que acontece com o auxílio, né? De uma enzima, acontece de forma muito melhor, muito mais rápida, com menos gasto de energia, do que uma reação sem auxílio de uma enzima, tá? Então, o que são enzimas, né? São macromoléculas orgânicas que atuam acelerando a velocidade das reações, e isso a gente chama de catálise. Para isso acontecer, é necessário energia de ativação, que é a energia necessária para ativar uma reação química. As enzimas baixam essa energia de ativação, e elas são altamente específicas. Aí, aqui tem um gráfico, né? Mostrando justamente essa baixa da energia de ativação. Então, geralmente, quando cai em prova, principalmente no Enem, eles colocam esse gráfico aqui. Igualzinho, igualzinho mesmo. Só que não vai estar o quê? Com legenda. Então, ele pode botar opções aqui para você marcar, para dizer o que essa linha azul está representando, o que essa linha vermelha está representando. Aí, vai ter a opção lá para você marcar o que é, ok? Então, vamos entender esse gráfico. Então, aqui, eu tenho tempo gasto, tá? E aqui, a energia disponível. Essa linha azul aqui, ó, está representando uma reação que está utilizando enzima como energia de ativação. E essa linha vermelha aqui, é uma reação que não está utilizando energia, no caso, enzima como energia de ativação. Então, você concorda comigo que aqui, ó, a linha azul, ela foi bem mais rápida e também com menos gasto de tempo e de energia. Já a linha vermelha, ela gastou, ó, mais a quantidade de energia aqui, ó, está aqui em cima, ó. Gastou mais energia e demorou mais tempo para concluir. Então, uma reação com enzima é muito mais eficiente. Gente, porque as enzimas também são bastante específicas, né? Tem um modelo lá que antigamente era chamado de chave fechadura, mas agora eles chamam de modelo encaixe induzido. Por que chave fechadura? Porque para você abrir uma porta, se você não tiver com aquela chave específica daquela porta, você não consegue abrir. Não é qualquer chave que você tentar colocar ali na fechadura que você vai conseguir abrir aquela porta. Tem uma chave específica para abrir ali. A mesma coisa é a enzima, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma enzima que é a maltase. Eu vou conseguir fazer o quê? Encaixar nesse substrato aqui, que é a maltose, né? Que é um açúcar, para fazer com que essa maltose se dissocie e forme duas moléculas de glicose. Então, eu tenho uma maltose, que é dois o quê? Monossacarídeo. Para eu conseguir dissociar ele, tirar esse dissacarídeo e formar dois monossacarídeos, eu preciso de uma enzima para fazer isso. É igual o exemplo da enzima, né? A lactase. A pessoa que tem intolerância à lactose, às vezes não consegue degradar a lactose, que é um açúcar do leite, porque não tem a enzima lactase para fazer isso. E não é qualquer enzima que vai fazer a degradação desse açúcar. É só a lactase que vai fazer. Se ele não fabrica lactase, então ele não vai degradar a lactose. Com isso, ele vai ter intolerância à lactose. Então, ele tem enzimas específicas para cada tipo de substância, para cada tipo de substrato. E por que é modelo encaixe induzido? Porque tem algumas enzimas que, mesmo sendo bem específicas, conseguem se adaptar e, de repente, conseguir encaixar no substrato que não era tão específico para ela. Mas isso é a minoria, tá? A maioria são o quê? Específicas. Então, para as enzimas baixarem a energia de ativação, é necessário o quê? Um posicionamento correto com a enzima com o substrato, a deformação do substrato. Então, o substrato tem que se deformar e encaixar direitinho ali na enzima. Criar um microambiente favorável para essa reação, ou seja, com o pH ideal, temperatura ideal e salinidade ideal, por exemplo, e participar de uma reação química. Fatores que influenciam a ação enzima, temperatura, por exemplo, pH, também é outro exemplo. Temperatura. Por que que é perigoso a febre, né? Então, qual é a temperatura ideal do corpo humano? 36,5, 36, por aí, né? Quando você está com uma infecção bacteriana, por exemplo, vai elevar a sua temperatura, porque um dos sinais de infecção que o corpo manifesta é a febre. Então, se eu tenho ali uma febre, tem alguma coisa errada no meu corpo. Agora, se essa febre chegar lá em temperatura de 39, 40 ou passar dos 40, isso é ruim para o corpo. Por quê? Porque a temperatura elevada vai fazer o quê? Vai desnaturar proteínas e enzimas, vai influenciar nas reações químicas das enzimas. E com isso a pessoa pode vir até a falecer, né? Ela vai ter ali uma convulsão, pode entrar em coma e pode vir a falecer, porque várias proteínas e enzimas essenciais para o organismo dela funcionar, está fazendo o quê? Desnaturando, né? E isso é ruim. Assim também como o pH. O pH ideal, né? Do ser humano, no caso, é entre 6 a 8. Então, esse é o pH ideal. Por exemplo, a urina. A urina tem o pH ali entre 5, 5 e pouquinho, né? É o pH ácido. Então, entre... Ih, chega até 6. Entre 6 e 8 é o pH ideal para algumas funções do corpo funcionar. Com exceção do estômago, né? O estômago tem ali a pepsina, que vai atuar com o ácido 2. Então, com exceção do estômago, que tem ali o ácido clorídico, o pH dele é 2. Mas no restante, no geral, é entre 5, um pouquinho, 6 e 8 é que vai funcionar, ok? E temos também algumas moléculas auxiliares. Temos as inorgânicas, que são os sais minerais que vai agir com fatores, ou seja, vai ajudar algumas proteínas ou enzimas a funcionar. Como a gente viu lá o caso da hemoglobina, que vai ter o ferro como um aliado, né? E as orgânicas vai ter vitaminas, como as coenzimas. Então, muitas vitaminas, né? Vai atuar como coenzimas, vai ajudar a fabricação dessas enzimas. E temos as moléculas também do tipo o quê? Inibidoras, né? Que são inibidores competitivos. Eles limitam a quantidade de substrato para que uma enzima possa trabalhar. Exemplo, a penicilina, que é um antibiótico, né? Ele vai atuar contra a proteína que constrói a parede celular das bactérias. Então, ele vai inibir, vai destruir também a membrana plasmática das bactérias e elas não vão conseguir fazer síntese de proteína. E com isso, vai fazer o quê? Vai fragmentar ali a membrana plasmática da bactéria e a bactéria vai morrer. Então, o antibiótico, ele está atuando como um inibidor competitivo, para que possa fazer o quê? Matar aquela bactéria e assim me livrar de uma infecção. Tem também os inibidores não competitivos. Eles só mudam o quê? O formato da enzima. Só para facilitar ali aquele encaixe da enzima com o substrato. E temos também o mecanismo de retroinibição, também chamado como feedback negativo. O que é isso? Se eu tenho um substrato em excesso, né? Uma substância ali em excesso, ou esse feedback negativo, ele vai inibir a produção demais. Então, se eu já tenho muito substrato e não tenho enzima o suficiente para dar conta daquele substrato todo, então, o que eu vou fazer? Vou diminuir a quantidade de substrato para que as enzimas possam trabalhar, fazer reações químicas com todo aquele substrato ali. Então, esse mecanismo de retroinibição também é chamado de mecanismo de feedback negativo. O excesso de uma substância vai inibir a sua própria produção. E ele tenta manter o quê? Um equilíbrio. Ok? Então, é isso aí. O final feliz é a enzima ali se adaptando com o seu substrato e fazendo a reação química, né? Então, a enzima e o substrato foram felizes para sempre. Não é isso? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem. Façam os exercícios. E na próxima aula, a gente se encontra. Ok? Um grande abraço. Tchau!